Olá pessoal, eu sou a Ana Carolina e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou reagir a primeira parte de eu quero intervado da série TPA. Eu espero que gostem! Mas antes, eu quero te pedir para deixar seu like, compartilhar, se inscrever no canal e comentar no vídeo. Eu gosto de você, você gosta de mim, então por que a gente briga tanto assim? Vó! Eu adoro fazer isso! Nesse dia eu vou te envelhecer. Tchau, Leocádia! Ai, todo mundo gosta de aniversário, né? Ela gosta de fazer aniversário, mas não gosta de se envelhecer. Ai, ninguém gosta de envelhecer, ninguém gosta de saber que está ficando mais velho. Ela está recebendo as respostas da festa anunciada que ela ia fazer no prédio. Muito bom isso! Mas ninguém está indo para a festa dela. Meu Deus! Que era meio xarope, né? Do fundo do coração acho que as pessoas não estão muito afim por causa disso. O Merlin vem, com certeza ele vem. Ah, querido! Vai encontrar desculpa mais absurda para não ir. Sim! Ai, não vem também! Vó, será que ninguém vende a minha festa? Será que ela não vai receber uma resposta para a festa? Então, o meu Deus respondeu a carta com o Teovaldo. Você acha que foi prometida para ela? Aí foi que o Teovaldo chegou no prédio? Sim! Puxa! Tinha que me prometer logo para ele? O prometido é dela! Esse mato que é barro do temor? Ah, sim! Ela não gosta muito! Ela não gosta muito dele? Ela acha que ele é muito grudento? Acho que é isso. Eu acho pelo menos. Ai, que susto minha mãe! Que vestiu! Minha mãe do céu! Que bicho feio é esse, meu Deus! Com os créditos! Esse é o Teferinha que está escritando o Teuvaldo que está transformado com o Teuvaldo que está transformado com o Teuvaldo. É um dragão? Não! Uma gata! Uma gata! Uma gata! É mesmo! É aquele... Que se transformar na lua cheia! Isso! Sim, mas o Severino não sabe das coisas, né? Que coisas? Vai pensar que é só um bicho mesmo agora! E agora ele está na casa do Teuvaldo. Não, eu ia contar! Mas que bom que você conseguiu escapar, né? Ele está contando que... Deve ter sido um homem chovado. Que ele não tem mais casa para morar. Ah, então eu acho que é agora que ele vai vir morar aí. Sim. O que que é isso? Que fozinha! Ai, o último é um agradável. Vai fazer um armazém e ainda ficar perto da amada. Meu corpo está me vendo. Meu corpo está me vendo. Minha cabeça está girando. Ai, Lucádia, como você reclama! É, ela está reclamando de dor. Bom dia, minha princesa! Ele secou o Teuvaldo! Minha cabeça! Ele estava caminhando, fazendo exercícios. Eu vou telefonar para o Dr. Costa. Dr. Costa! Ele gosta de fazer exercícios. Olha só, Lucádia. Ah, ele gosta de se exercitar. E o Teuvaldo, que você vai ficar no lepe do facelo. Eu fiz uma poção para ela ficar boa, mas eu não quero tomar a poção e vai ligar para o Dr. Dr. Costa! Abre a boca! Ah, tá! O médico que vem atender ela para melhorar a dor nas costas. É, o Dr. Costa! Mas o Dr. Costa é grave! Ela é muito atirada! Deixa eu pegar aqui o meu termômetro! Ela está atirando para cima do Dr. Costa! Sim! E o Dr. Costa ficou fazendo um perdiço para o Dr. Costa! Meu Deus! Você já está delirando! Aham! Ciumenta esse também. Ele é ciumento! É fioento com quem então? Ela também! Aham! É a febre! Você já está delirando! A verdade é que um é prometido para o outro ser pequenininho né? Não tenho certeza ainda. Eu vou precisar examinar o ciumento. Ele é mais do que ela. Eu não estou! Eu não estou! E ela se calou aqui, a coitada dela, quando ele... Só falta você. Calma, que graça. Ele ajudava a coitada dela quando era pequena, então. E ela tá... Ia para... Eu passei para o... E ele ia fazer um passeio com a coitada... E ela colocou uma coitada e ficou grudando na parte. Dois pares de óculos escuros sumindo. Ficou feia. E ela está procurando um passeio para... Não me chamou? E para a praia. Ah, tá. Será que tu vai me encontrar? Olha aí, os ativos muito estranhos. As malas das lindas que ainda estão aqui. E isso quer dizer que ela ainda não viajou. E também nos escondeu sua transincada. Olha que... Olha que... Olha que... Que ela tá... Olha que... Como é que você foi para ali? Olha que... 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 Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aham. Teu maldo, socorro! Vire-me daqui! Muito engraçado, mamãe! É, sim. Muito engraçado mesmo. Meu Deus do céu. Fez isso. E eu... Ai... Oh, agora pode. Eu vou tão gelada. Não deu nem vontade de me ajudar. Ai... Muito bem, mistério. Resolvido, desistíveis. Ah, a Mila vai para a praia. Que culpa é dela. Ai... Ai, ai, ai. Agora a tristeza. Quem é que vai ficar triste naquela vez? A mora com banana. Não tinha nada de morango, franguesa. Nada disso. Ah, a Mila... Caralho, ela tá... ahn... Queria te fazer mais... Esse... Retente que ela viu... Na TV... Hum... Até, né, vovô? A, ha, ha, ha! O teu pai não é pau na cozinha. Xixi... Ele sabe fazer as comidas? Mas... Não fica tão gostoso? Preciso delas aqui pra me ajudarem. Fica cara de gororó. 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 Ela tá fazendo essa bota e deu um pote de colher, mãe. Ah, sim. Eu trouxe um presente que você vai amar. E ela tá mostrando a farinha do Merlin. A Marinha. Aquele maco famoso. Sério? Ah, não sei. O Merlin é aquele que tem tudo que é história dele. Contos e fados. Deixar a farinha ali. É, deixar a farinha ali. Deixar a farinha ali. Deixar a farinha ali. Ficar feliz, mamãe. Mas é que ela consegue ficar feliz porque... Isso ajude mesmo. Não é fácil. Todos os meus vestidos no armário. Com tanto problema que ela tem no prédio. Só que elas estão ali bem sujinhas. Eu vou tomar um banho e volto já já. Mas, Leocadinha, você não vai dar nenhuma mãozinha para a farinha. Mas ela não precisa. A farinha é mágica, né, Marinha? Eu vou voltar para o meu armazém. Isso, isso. A farinha também é mágica. Isso, sim. Isso já ajuda um bocado. Aham. Legal, né, Marinha? Isso é muito legal. Se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Compartilhar, inscrever no canal e comente. Obrigado e até a próxima, pessoal. Pensou em Móveis? Pensou em Móveis Showide? Somos especialistas em móveis planejados? Seja qual for o seu espaço, mais do que isso, somos especialistas em realizar projetos de vida feliz. Móveis Showide fica localizada na Rua Marechal Floriano, número 41 Santos Dumont, São Leopoldo. Telefone para contato. WhatsApp 519869993 ou 5135891018 ou siga nós nas redes sociais. Móveis Swide há 9 anos, realizando seus sonhos.